Bárbara Coelho, você sabe, daqui três programas, contando hoje, né? Esse mais dois, eu vou embora, vou lá pra São Paulo, vou fazer o Globo Esporte de lá. Você vai sair de férias, é o último que a gente vai fazer junto. Sim. Como eu gosto muito de você, eu te trouxe um presente. Ah, jura? Juro. Não acredito. Olha que maneiro. Ele é Diego Sam. Olha o Dieguinho Sam. Você quer que tenha diversão repórter? Sai daí, Diego Sam, moleque. Mostra aí, mostra aí. Ai, prendeu a casa. Diego Sam. Só não escreve meu presente. Diego Sam, essa roupa tá um pouco grande ainda. A gente vai mandar na costureira mesmo. Fica tranquilo. Adorei. Abrir seu presente, olha que coisa horrível. Pois é, cara, faz parte. Olha, eu sei que a gente se dá bem, mas eu não imaginei que a gente pensasse na mesma coisa, cara. Agora eu tô até meio constrangida, mas faz cara aí de quem gostou. Mais um Dieguinho Sam pra nós. Ah, não acredito. Um Diego Sam Karateca. Pofinhos. A minha cara, velho. Quer dizer, a cara do Diego Sam, na verdade, não é a minha cara. É a cara do Diego mesmo. Ó, como você falou, faltam aí três programas contando com hoje pra você se despedir do Esporte Espetacular, mas é o último comigo. Queria te agradecer a parceria, a generosidade, vou levar a nossa amizade, tudo que a gente construiu aqui no Esporte Espetacular, com muito carinho pro resto da minha vida. Você, cara, você é fera, vai fazer falta, viu? Eu ia te dar um bom, obrigado, até cancelei depois. Não, gente, chega, vai. A gente vai mostrar agora como foi o desempenho do Diego Sam, não do bonequinho, né, dele mesmo, este mês. Diego Moraes, o jornalista que veste kimono agora é da Seleção Brasileira. O sonho de disputar a Olimpíada de Dóquio 2020 está mais perto. Será que ele vai conseguir? Ele é o repórter Karateca. Ele é Diego Sam. Terceira temporada. Cara, marrento, é uma pessoa que tem o nariz em pé, não olha muito para as outras pessoas. No passado ele era o meu adversário direto, a gente era da mesma categoria, até 84 quilos. Quando você entra com uma seleção, acho que muitas pessoas te dão parabéns, ao mesmo tempo elas te dão facada nas costas. Ainda tínhamos uma história em comum, juntos, já. O aberto do Rio de Janeiro de agosto do ano passado terminou com eu e meu adversário desclassificados por faltas disciplinares. Mas depois disso o balen seguiu. E essa bagunça na concentração para o Pan-Americano é do meu companheiro de quarto, ele mesmo, Adam Ramos, que pegou a vaga na seleção da categoria acima de 84 quilos. Quando a gente ficou no mesmo quarto, eu acho que eu falei, cara, é a hora de a gente se conhecer melhor. De todos os atletas, durante o treinamento, você era o que mais me incentivava. E isso eu não esqueci. Eu lembro desde o primeiro treinamento, quando você me via fazendo, você, levanta, Diego, vamos, continua. E nesse último treinamento, a mesma coisa. Diego, toma cuidado com isso e aquilo. Eu acho que a convivência é isso aqui. Tá aqui com uma pessoa, 24 horas, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Pô, cara, já comeu? Não, não comi não. Pô, cara, compra um negócio pra mim. Pô, quer alguma coisa? Pô, vamos lá que a gente compra lá. Pô, tá duro? Vamos lá, tá junto comigo. Eu acho que isso é, que é, que a pessoa te mostra o que ela é. Porque tem pessoas que não falam, não dizem. Ah, tu não tá comendo? O problema é seu. Fica aí. Ah, tu não fez nada? Não tomou banho? O problema é seu. Eu acho. Tomar banho não toma não, não. Tomar banho não toma não. Tomar banho não toma não. É uma competição importante, uma competição que vale bastante ponto pro ranking olímpico também. Só pra vocês entenderem essa história de pontuação, quando eu comecei a lutar fora do país, ano passado, eu estava na posição 535 no ranking internacional. Neste momento, eu estou na posição 140. Preciso entrar no top 100 pra me credenciar pra todas as competições que somam pontos na corrida olímpica. Essa é a meta neste pan de karatê. Se você sabe que é o kisame que vai vir, só tem que ficar ligado nele, tá? O meu adversário é o boliviano Damis Mohamed, bronze nos últimos jogos sul-americanos e especialista em kisame, que é o soco com a mão da frente. Ele tá entrando na tua distância pra bater o kisame, hein? Ele veio por cima, com um soco com a mão da frente, eu fui por baixo, aí o primeiro ponto dele, ele abriu o placar. É o kisame que vem! Isso, boa! Tentei com perna, não deu. Tentei com perna de cima, não deu. Uma derrota que me desanimou muito, me deixou muito cabisbaixo, porque o Panamericano era uma competição que eu via que era um passo importante pro meu ranking internacional. Essa competição, essa importância, realmente é algo que abala, não só ele, como outros atletas, né? A delegação brasileira foi com 24 atletas pra disputas individuais do Panamericano. Apenas Douglas Brosi conseguiu o ouro na categoria até 60 quilos. Além dele, outros cinco brasileiros levaram o bronze. Entre eles, o Ado. Venceu quatro lutas. No intervalo de um dos combates, o cara mostrou o significado de tamo junto. Eu tava lutando, mas ao mesmo tempo fui lá, acabei de botar proteção, fui lá, falei com ele e tive que voltar rápido. Porque nessa hora é que a gente precisa, pra te dar umas forças. Eu realmente tava, sei lá, eu queria me isolar, queria sumir daqui. Nesse momento, eu fico me perguntando por que que Deus fez eu ter essa ideia. Por que que eu tô aqui? Será que eu aguento essa pressão? A ideia é te gravar 24 horas. A ideia é mostrar como é uma vida de um atleta que busca a vaga em uma Olimpíada. Mas tem hora que eu quero mandar todo mundo se perder. É, essa é a realidade. É um cara que tem mostrado que não desiste, né? Afinal de contas, teve a lesão, se superou. Triste ou não, eu vou em frente. Uma hora a alegria vai voltar. Uma hora a vitória vai vir. Uma hora eu vou subir ao pódio. Uma hora eu vou subir no segundo. Uma hora eu vou subir no primeiro. E aí eu vou me manter. Eu quero que essa hora chegue logo. E eu vou trabalhar pra isso. Acredita, Diego Sam? E aí eu vou subir no segundo. 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 E aí eu vou subir no segundo.